E agora a gente recebe em nossos estúdios a presença do diácono Wilson Santos, ele que é coordenador da Diaconia da Saúde e terapeuta em biomagnetismo. Seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Que bom estar de novo aqui com você. A gente vai falar hoje sobre São Lucas, né? Como eu disse no início do programa, hoje é o dia de São Lucas, padroeiro dos médicos. E a gente começa essa entrevista lhe perguntando por que São Lucas é considerado padroeiro dos médicos. São Lucas, como pagão, era um médico e um bom médico. E como um bom médico, ele sempre pesquisava muito os seus casos. E quando ele encontrava um caso que já era dito como que não tinha jeito, ele não desistia. Continuava estudando, pesquisando e tratando. Muitos desses casos, quando a medicina da época não conseguia resolver, São Lucas conseguia. E ele, como um pagão, não acreditava que seria um milagre, uma obra divina. E sempre dizia que ele tinha errado no diagnóstico. Após o processo de conversão de São Lucas, ele vira também evangelista. Ele escreve um dos evangelhos. Qual é a característica principal do evangelho de São Lucas? Então, como principais características, São Lucas tem como aquele que escreve sobre a misericórdia de Deus. Ele é o único que escreve sobre a parábola do filho pródigo. É ele quem valoriza as mulheres, os pobres, aqueles que são mais discriminados da sociedade. Ele também é considerado como o evangelista do coração de Maria. Ele, como um pesquisador e escritor, para escrever seus textos, pesquisou muito. E uma das fontes de pesquisa dele foi conversar com Maria. Além de médico, São Lucas também foi pintor e nutriu uma grande amizade por São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa relação deles dois. Muito bem. São Paulo, um grande amigo de São Lucas, viajaram muito, tiveram junto em momentos agradáveis, mas também passaram junto muitas dificuldades. Por exemplo, no naufrágio, eles dois estavam juntos. Nas várias prisões que São Paulo esteve, ele também estava lá ajudando. Muitos dizem, na nossa tradição, que ele ia não só para dar apoio espiritual, conversar e fazer companhia, mas também para tratar das doenças do corpo de São Paulo. Agora a gente fala da Diaconia da Saúde. Como essa devoção a São Lucas é vivenciada na Diaconia? É vivenciada de uma forma muito intensa e forte, também muito agradável. Porque é um dia onde temos a oportunidade de reunir todos os médicos que estão ali próximo da gente e celebrarmos juntos. Hoje, por exemplo, é o dia que vamos ter uma missa, onde todos os médicos são convidados para rezarmos juntos e depois nos confraternizarmos. Qual é o exemplo que São Lucas deixa não somente para os médicos, mas para toda a sociedade cristã? Ele, como um pagão, um convertido, é um exemplo porque ele trabalha a misericórdia de Deus. É um profissional como um médico que não desistia dos seus casos. Ele atuava pesquisando, ele atuava buscando tratar. Mas ele, como médico, tinha uma característica muito importante para os dias de hoje, que era a escuta. Primeira coisa, São Lucas ouvia aquele que ia tratar, depois é que começava o tratamento. E nós agradecemos a participação do Diácono Wilson Santos aqui com a gente, falando sobre a história e devoção a São Lucas. Muito obrigada. Eu aqui agradeço e todas as vezes que for necessário, pode convidar que venham com alegria.